Doutor Isabel Porto, promotora de Justiça de Defesa da Saúde Pública. Como é que está a questão da Prefeitura de Fortaleza na saúde, já que a senhora pediu questionamentos sobre a área? Bom, nós fizemos um checklist juntamente com o Conselho Municipal de Saúde de Fortaleza e encaminhamos a todos os conselhos do município de Fortaleza. Já recebemos a devolução desses relatórios e são apresentadas várias questões. Questões de ordem estrutural, deficiência na estrutura das unidades básicas, quer dizer, dos postos de saúde, falta de medicação, falta de profissionais. Então, são coisas que realmente o município não ainda resolveu aqui em Fortaleza e isso só afeta lá a atenção secundária e a atenção terciária, porque quando não funciona a atenção básica, evidentemente que o que gera é o agravamento da situação da saúde de cada pessoa. E qual foi a resposta da Prefeitura? Não, isso aí foi encaminhado à requisição, ainda está no prazo e nós estamos aguardando. Nós normalmente damos o prazo de 15 dias quando é um relatório grande, complexo e de todas as unidades. Outra área que nós também estamos trabalhando é a questão da saúde mental. Isso nós realizamos um evento para diagnosticar quais as necessidades do município de Fortaleza, do estado do Ceará e foi feita uma carta do evento, da audiência pública, determinando quais as variáveis que têm que ser observadas, tanto pelo estado como pelo município. E aí nós já requisitamos informações para que fossem prestadas, em razão daquilo que foi apresentado na audiência pública, tanto a Secretaria de Saúde do estado quanto a Secretaria de Saúde do município. Esse documento, ele foi encaminhado, já está finalizando o prazo, acredito eu que na próxima semana já esteja o final do prazo, para que a gente receba as informações por parte dos dois entes governamentais. Ainda sobre a questão da atenção básica em Fortaleza, 15 dias para apresentar respostas. Caso a Prefeitura não resolva o que é que tem de punição, não? Bom, o município de Fortaleza não resolvendo a questão daquilo que é da sua competência de atuação, nós faremos de tudo administrativamente, administrativamente, marcaremos uma audiência para que haja resolução do problema. E se não houver, não há outra alternativa que não a gente procurar, interpor uma ação junto ao Judiciário para que seja resolvida definitivamente a situação. Falta pessoal, profissional e medicamento básico também. É, infelizmente, para nossa surpresa, porque sempre a gente ouvia da Secretaria que a questão da medicação estava resolvida, mas pelo diagnóstico que os conselheiros apresentaram ao Ministério Público, está havendo, tem um item que aponta para a falta de medicação.